Beleza rapaziada, a gente abre expir diretamente da CLP Autopeças na Sertório 9793, acertei? Eu tô aqui com um volante do C3 bombando, bagulho 100% digital, é digital que você fala? E olha só aqui ó, essa porra pesada aqui, zero bala, carburador bombando. Tá precisando de carburador novo, volante novo, peças novas ou recondicionadas? É só chegar na Sertório 9793, na CLP Autopeças, naquele alemão simpático lá do Baladeiras do Sul, Xande Baladeiras no Facebook e também curte a página CLP Autopeças. Telefone para contato para um help para o seu veículo, é o 3108-2393 e o 84545575. Tá precisando de help para o seu veículo? CLP Autopeças é a solução. Chama!